E aí galera, tudo bom? Um vídeo pra vocês, uma curiosidade rápida Eu não sei se todo mundo sabe Eu acabei de ganhar sub-zero na fusão 2 Eu acabei descobrindo, prestando atenção Nas cartas que eu tô tirando Mas hoje eu vou mostrar pra vocês Dá pra gente saber se a gente vai tirar revenda Carta nova ou fundir o personagem Olhando apenas a bola da carta Após abrir um pacote Eu vou mostrar pra vocês um vídeo rapidinho sobre isso Bom, eu vou abrir um pacote aqui Eu vou explicar pra vocês o seguinte Quando a gente abre o pacote Reparem na última carta que é a que vem do personagem Reparem que ela não tem ponto em cima Na parte superior Então gente, isso indica que A carta que a gente vai pegar é Ou carta nova, caso a gente não tenha Ou revenda, não essa no caso A última lá que tá de costa Espera chegar na última que eu vou explicar pra vocês Tá quase chegando Bom, vamos pausar aqui Reparem na última carta Ela não tem ponta O que quer dizer Que a gente vai pegar carta nova Ou revenda Reparem agora Deixa eu continuar aqui No caso, isso aqui foi a live que eu fiz ontem Que abre 3 pacotes MK11 Ó Ok Peguei aí Revenda do Quintaro Beleza Então gente Quando a carta não tiver ponta A gente vai pegar o carta nova Revenda Isso aqui foi ontem né Abri 3 pacotes Só explicando pra vocês Acabei percebendo esse detalhe Após abrir o pacote Sub-Zero MK11 Mais um pacote aí Vocês podem olhar pra ponta Se não tiver ponta Quer dizer que você Vai ganhar carta nova Ou revenda E se tiver ponta Vai ser uma fusão de personagens Já já vou mostrar pra vocês Esse foi o segundo pacote Que eu abri Reparem que não tem ponta Deixa eu pausar Pausou aí Não tem ponta Ou é uma carta Uma revenda Revenda de Milena Perfura 3 Beleza Bom Como é que eu descobri isso Primeiro que eu tinha aberto Do pacote Eu Estranhamente olhei pra cima Da carta Tinha uma ponta Quando virou Veio já de MK11 Tá na fusão A minha O mesmo aconteceu Hoje Madrugada Abri um pacote Tinha ponta Em cima da carta E veio Como eu mostrei no começo Que foi o Sub-Zero Depois eu abri outro Acho que veio Eu abri o outro aí E veio Com ponta Também E quando eu abri o outro Também No caso não foi Um atrás do outro Foi Prestando atenção Vocês viram que não tem ponta Eu peguei revenda Então vamos pro último pacote Aqui que eu abri Deixa eu só acelerar pra vocês Esse aqui foi o último Reparem agora Você já viu uma ponta Na última carta Lá em cima Tá passando aí Foi 3 pacotes Que eu abri Outro na live Vamos lá Tô vendo uma pontinha Aqui Para Deixa eu parar aqui Vocês estão vendo uma ponta Aqui na carta Aqui em cima Aqui em cima tem uma ponta Não tem Isso quer dizer gente Que você vai pegar uma carta Você vai fundir ela Presta atenção Olha só quem veio Smoke Então eu fundi o smoke Aí Pelo pacote Mika11 Bom Vocês entenderam O que eu quis dizer Então isso é uma dica Não sei se alguém sabia Do canal Ou alguém já sabe Eu acabou descobrindo agora Eu descobri por acidente Então tô compartilhando Com vocês Mais um exemplo Que eu vou mostrar pra vocês Aqui Do que aconteceu também No caso da ponta Eu vou mostrar pra vocês Aqui agora Bom Isso aqui é um pacote Mika11 aberto No caso no último estágio Vocês estão vendo que a carta Aqui tem ponta Aqui ó Reparem Ela tem uma ponta Aqui em cima Então quer dizer Que eu vou pegar Uma fusão de personagem Olha só quem eu peguei Sector Isso foi no caso Depois que eu abri O pacote Mika11 Abri um pacote Mika11 Veio Sub-Zero Como eu mostrei pra vocês No começo aí E depois eu abri Eu vou abrir Outra que veio Outro Mika11 Veio o Sector Bom Então aí eu consegui Descobrir gente Que quando a carta Tem ponta No caso A gente vai pegar Um personagem Que a gente vai fundir Ou então Funciona também Para as outras cartas Quando você pegar Uma carta Com a ponta em cima Quer dizer que você vai Fundir aquela carta Seja de personagem Seja de suporte Certo Ou equipamento E também Lembrando que Quando a carta Não tiver ponta Em cima Você vai pegar Uma revenda Ou é uma carta nova Que você não tem Essa coleção E vai ser adicionada Então Eu descobri isso aí Estou compartilhando Com vocês Foi o mesmo que aconteceu Aí peguei o Sub-Zero Olhei pra cima Tinha ponta Então quando você For abrir um pacote E você vê que tem Ponta em cima É porque você vai Fundir alguma coisa Certo Então gente Uma dica bem interessante Para vocês aí Um truque Acabei descobrindo Por acidente Alguns falaram Que eu estava maluco Mas eu acabei Estudando bem aqui E acabei pensando E percebendo Que isso é realmente Verdade Que eu acabei De testar Eu não sei Se alguém já sabia Do canal Comenta aí Embaixo se você já Sabia disso E se você não Estava sabendo Estava sabendo Agora Toda vez que você Abrir um pacote Tiver uma ponta Em cima da carta É porque Vai fundir ela E se não tiver É porque é uma revenda Ou uma carta nova Acabei de mostrar Para vocês aí O vídeo da live De três pacotes E peguei uma revenda Do Smoke E também aí Vocês viram Que eu abri um depois E veio o Sector E ficou com a ponta Em cima no caso A ponta Que eu estou dizendo É essa aqui Deixa eu aproximar Para vocês É essa ponta Aqui Que eu estou aproximando Isso quer dizer Que você vai pegar Uma fusão Então Agora está mais fácil Para a gente descobrir O que a gente vai pegar Lembrando que não é possível Saber o que vai sair Agora a gente sabe Pelo menos Que vai sair fusão Ou revenda Ou carta nova Nessa descoberta Que eu estou compartilhando Com vocês Certo gente Diga nos comentários Se você sabia sobre isso Eu descobri isso hoje Depois de um tempão Inclusive a live de ontem Foi muito boa Consegui fundir A bênção de Fudim Que era a única carta De suporte Estava faltando Existem Para quem não sabe Três cartas de suporte No jogo Que aumenta o XP Cada um 15% Então agora Eu vou ganhar 45% de XP a mais A carta de Fudim A bênção No caso É uma suporte Eu consegui No pacote de prata Nem sabia que tinha Então avisando Para a galera Que não tem A carta bênção de Fudim Ela tem no pacote de prata Você pode tentar conseguir lá Só que é muito difícil De conseguir Depois que você consegue Uma vez Você vai na sua coleção Em suporte E funde até o nível 5 Então aí você vai passar A ganhar 15% Mais de XP Isso vale tanto para o personagem Quanto para a sua Conta Então é isso Trago mais uma dica Para vocês Sobre isso Como a gente pode Descobrir agora Como a gente vai pegar Fusão Ou carta nova Ou revenda Um truque para vocês Que eu acabei descobrindo Eu resolvi compartilhar Que eu acho bem interessante Acho que muita gente Não sabia Então agora Fiquem de olho Quando vocês abrirem um pacote Olhem para a parte de cima Se tiver uma ponta É fusão Se não tiver Carta nova Ou revenda Então é isso gente Não se esqueça de se inscrever Deixar o like Compartilhar Ativa o sino Para não perder nenhum vídeo Não é vídeo todo dia De Mortal Kombat Certo Só tenho a agradecer Todo mundo Diga no comentário Se você sabia Sobre essa dica ou não Uma dica bem interessante Uma curiosidade Então é isso Estou indo por aqui Até o próximo vídeo Tchau